Vai Diego, vai! Pega a luz, pega a luz, ele tá escutado! Pega a luz, pega a luz, ele tá escutado! Vai pra trás, vai pra trás! Vai Diego, vai! Vai seu nome, vai! Toma, toma! Toma, toma! Toma? Uuuuuuuuuuuuuuuu! Tô com medo lá! Caralho! Tem que esperar o Gustavo alcançar, eu penso que ele ser! Vá que bom que sai catardo! Quantos campamentos tem ali? Cinco e três. Nossa! Vai cês tão em um round, ou não? Não, dois round. Aí eu posso subir Aí eu posso subir Porra, que filho da f... Otário Vai, vai, vai Otário Otário Dois Tem um minuto e vinte no meio Sendo que eu comecei a filmar bem depois Já passou dois minutos, velho